Música Vamos? Hoje é dia de... É meu amor Cuidado Vai devagarzinho Ih, essa piscina tá um pouquinho suja, hein? Coloca o chinelinho aqui Coloca o chinelinho aí Agora entra na água do lado de cá, ó Entra do lado de cá porque tá meio sujo aí Vai, aqui, ó É, tem tempo que ela tá pedindo pra vir Pô Tá gelada? Tá gelada a água Minha filha Hum Ê, bagunça, hein? Vem Papai vai, vem Você gosta, né? Vem cá, papai Ó o nariz Ó o nariz Olha a outra piscina A outra piscina, minha filha Aquela lá é funda Não dá pra você Por enquanto Por enquanto Só quando você aprender a nadar Você sabe nadar? Você sabe nadar? Nada? Ela nada É, minha filha, ela nada Molhou o cabelo Molhou o cabelo dela? Cadê? Mostra pra mim Olha Meu Deus do céu Molhou mesmo Você tá dando banho nela? Ó Eee, bagunça, hein? Você tá mergulhando a Barbie Vem Vem, chama ela Fala, vem Barbie Chama a Barbie Ó Você sabe nadar, minha filha Não sobe não Não sobe não Sobe não Vem aqui na água Com o papai Vem nadando Oi Olha lá a Barbie lá Ficando pra trás Aí em cima aí, ó Minha filha Em cima Ali, ó Molhou, minha filha Chegar em casa Nós vamos brincar de massinha, né? Você gosta de... Oh, meu Deus do céu O papai molhou ela Sem querer Desculpa, tá? Joga a água em você, menina Eu jogo a água em você, menina Não, não joga a água em mim, não Não joga a água em mim, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai Tá fria, minha filha Não joga, não Tá frio Ai, ai, meu Deus Ei Você vai mergulhar agora? Você vai mergulhar? Ai, ela mergulha Tá nadando, minha filha Que legal Ó Os outros meninos Estão lá do outro lado, ó Tá vendo? O que você tá fazendo? Não, não pode O papai joga a água em você, ó Ei Ai, tá molhando o papai Tá molhando o papai Tá molhando o papai Oi Pode Pode ir O que? O que que foi? Sobe não, sobe não Senão você vai sair da piscina Tá batendo a perna, minha filha? Assim, ó E agora? Como é que desce? Tá batendo a perninha Foi embora Oi? Foi embora Quem foi embora? A piscina A piscina foi embora? Não, a piscina tá aqui, ó Olha aí a água da piscina Cuidado, hein Papai, segura Eita Não sobe não Que você vai cair Vai se machucar, meu amor Bate o pé Bateu o pé Vamos bater o pé, então É o bicho Aonde? Caiu na água Caiu um bicho na água? Será? Não, não caiu não, minha filha Ó, caiu sim É uma abelha Ela caiu na água É uma abelhinha Papai tem que tirá-la daqui, né? Tira aí Aham, deixa que ela vai voar agora Ó, agora Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Ai, meu Deus do céu Olha lá a Barbie Olha lá a Barbie lá Onde tá, ó Olha onde tá a Barbie Pegou ela? Você vai dar banho nela agora? Dá um banhozinho nela Ai Meu Deus do céu Você jogou ela na água, minha filha Tem que ir lá pegar ela agora Não sai da água não, minha filha Se você sair da água Você pode se machucar aqui, ó Olha 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 O que que é aquilo? É a luz É a luz, minha filha Sai não Pode pisar nela Não tem problema, não Foi no olho, meu amor Deixa o papai enxugar Pronto Pega a Barbie Pega Pegou? Ai, ai, ai Onde a Barbie foi, minha filha? Ela foi Foi na luz Foi na luz É a piscina É a piscina É a piscina É É Olha o amiguinho Veio nadar também Vai lá na água Ele vai pra outra piscina Ele vai pra outra piscina Porque ele é grande Ele consegue ir pra outra piscina Você tem que vir pra essa piscina Porque você é pequenininha ainda Neném Aqui dá pra você Vamos mergulhar Vamos mergulhar Segura na perna do papai Segura na perna Segura, hein Quer não, minha filha? Você Lava ela Lava ela Não, vai machucar o papai Olha lá O que você fez Onde você jogou a Barbie Aqui, olha aqui Dá um tchauzinho aqui pro papai Manda um beijo Ei, dá um tchau pro papai Manda um beijo Olha aqui pro papai Tchau Tchau, beijo Fala beijo Agora eu vou me divertir Eu vou me divertir Beijo, minha filha